Fala galera do Mentalidade Esportiva, bom dia, boa tarde, boa noite. Lembra que eu acho que vocês estejam me assistindo. Eu sou aquele que você já conhece, né? Sou ele, Moreno, membro desse canal maravilhoso sabado, Mentalidade Esportiva. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha que hoje é sexta-feira e você vem aqui para saber informações. Então, bora para o dia do semanal dessa semana. O Thiago Galhardo, nessa última quinta-feira, dia 14, fez sua coletiva de apresentação no Fortaleza, do Leão, esclareceu algumas coisas, esclareceu o porquê não quis continuar no Internacional, sua ex-equipe, e disse que teve alguns atritos com algum jogador específico que ele não citou o nome, né? Mas disse que esse jogador tinha ali, como é que eu posso dizer, uma falta de caráter. Foi uma declaração polêmica, as pessoas ficaram tentando adivinhar quem é, mas ninguém de fato sabe, ninguém tem a fonte de verdadeira, de quem seja, só o Thiago Galhardo deve saber, e a pessoa, e as pessoas envolvidas no clube. Em breve pode ser que isso vaze ou não, a gente sabe como é que é, a fofoca, enfim. Bom, tinha seis meses de contrato ainda no Internacional, um dos motivos da minha saída foi um problema que eu tive lá com um atleta, que para mim não tem o caráter, a personalidade, eu acho que isso foi identificado depois pelos outros atletas, com chegada de novos atletas, na verdade, e eu não quis. Por mais que o clube quisesse que eu voltasse, muitas pessoas me ligaram lá dentro, não só jogadores, como também funcionários, para que eu voltasse funcionários direto, que de alguma forma manda ali dentro do clube, para poder, não estou falando funcionários do staff que não influenciarem em nada, mas era um objetivo meu, não voltar para o clube, eu acho que a minha história foi feita lá, no século eu sou a pessoa que mais tem participação em gols. E também em relação ao Ceará, ter postado foto lá com a camisa do Ceará um dia antes de assinar com a equipe do Fortaleza, ele esclareceu que tinha alguns contatos com a equipe do Ceará, chegou a jantar junto com alguns representantes do Ceará, mas que proposta oficial mesmo só teve de dois clubes, o do Fortaleza e do Chipre, que é uma equipe de fora do país, uma equipe internacional, e que ele acabou aceitando do Fortaleza. Trava meu subjeto, vai para o Ceará, não, não vou, não vou, não tem nada, não tem nada, e de fato não teve nada, não teve uma proposta, não teve nada, tiveram conversas como tiveram vários outros clubes, representatividade, proposta, eu tive duas, e uma era do Fortaleza, e não era do Ceará. Agora falando um pouco de futebol americano, pretendo todo giro semanal, agora trazer um pouquinho de outros esportes, afinal o nome do canal é Mentalidade Esportiva, falamos sobre variados esportes, a teoria, ativamente a gente tem que falar muito sobre futebol, vamos tentar mudar mais e variar um pouco mais. Bom, Tom Brady disse que o fim da sua carreira não está tão longe, próximo de completar 45 anos de idade, o astro do futebol americano, 7 vezes campeão da NFL, disse que não vai demorar muito para ele parar, ele chegou a anunciar a sua aposentadoria, em fevereiro desse ano, só que 40 dias depois ele voltou a jogar, ele disse que era mentira, era marmelada, olha a cobra, é mentira, e acabou que de fato não aconteceu. Bom, o que pesa mais aí para ele apressar a sua aposentadoria é a presença com a família, né? Se você não conhece ele pelo futebol americano, com certeza você é um fofoqueirinho que sabe quem é a esposa dele, né? A Gisele Bündcher, se é que é assim, pronuncia o Nobel, modelo brasileiro, ela é muito famosa, uma das modelos mais famosas do mundo, a esposa dele, o senhor Giselo, né? Muita gente diz, isso é uma das coisas que mais pesam para ele se aposentar, e também a idade, né? 45 aninhos é pesado, é pesado. Agora vamos para a última notícia, mas antes, cara, tá precisando de camisa de time? Olha, tô com moda da Ucrânia aqui, da seleção da Ucrânia de 2006, Tchavichenko, escrito aqui atrás, opa, bati aqui. Vai lá na FaceRJ, garanta sua camisa de time, retro, times atuais, seleções, é uma camisa de excelentíssima qualidade, ó, muito boa qualidade, vale a pena conferir. Vai lá, na hora da compra, seja no Instagram, seja no WhatsApp, você vai digitar assim, ó, meu amigo, cupom Mentalidade Esportiva, e você vai garantir 10% de desconto no total da sua compra, no valor final da sua compra, beleza? Então vai lá, que você tá se ajudando a ficar mais bonito e bonita, e você tá me ajudando também. Então, não perca essa chance, vai agora, depois desse vídeo. Agora sim, né, sem mais enrolação, na quarta-feira, aí, o Flamengo, Atlético-Meneiro, Santos-Corinthians, Atlético-Meneiro e Goiás protagonizaram aí, né, alguns jogos das oitavas, e Fluminense e Cruzeiro também, perdão, protagonizaram os jogos das oitavas de finais da Copa do Brasil, né. Flamengo, Atlético-Meneiro e Santos-Corinthians tiveram coisas em comum, né, os dois tiveram problemas graves aí, de discussões, enfim, no Santos, um torcedor quase atingiu o Cássio, né, com um chute ali, foi por muito pouco, vocês estão vendo na imagem, inclusive um jogador do Santos meio que salvou o Cássio ali, mostrando, né, os valores da camisa Santista, tenho certeza que a instituição, o Santos não compactua com esse tipo de atitude, nenhum time do Brasil deve compactuar com a atitude tomada pelo torcedor, torcedor não, né, o vândalo, né. E no jogo do Flamengo também teve algumas brigas ali fora do estádio, antes do estádio, teve confusão pra entrar também, tiveram diversos problemas, o jogo tava uma tensão enorme, né, usaram sinalizador ali pra deixar um clima de inferno, que o torcedor do Flamengo tava fazendo a menção, né, de que isso aqui vai virar um inferno e tal, e usaram sinalizadores, isso é proibido, né, e o SJD pode encaixar aí os dois clubes em desordem na praça desportiva, que pode acarretar pros dois clubes perda de mano de campo, né, e uma multa de até 100 mil palito, 100 mil reais é a coisa, hein, faz falta, hein, faz falta, hein, faz falta. Pra gente, né, pro Santos hoje em dia deve estar fazendo também. Essas notícias foram tiradas do GE, né, do Thiago Alhardo, do Tom Brady, e a notícia principal, a notícia do Santos e do Flamengo foi tirada do UOL, tá. Muito obrigado a vocês que acompanham esse vídeo até aqui, é sempre uma honra enorme estar produzindo esse conteúdo pra vocês, o Giro Semanal, que já é um quadro que tá na boca do povo, todo mundo anota ali, ó, sexta-feira, das três às sete, sai o Giro Semanal, quero saber as principais notícias da semana. Eu sei que você já notou aí nessa agenda, né, então, muito obrigado, galera, até uma próxima, fiquem com Deus e é nóis.